Você que acompanha o nosso giro de notícias, hoje segunda-feira 12 de dezembro, começamos mais uma edição com os principais destaques do site agencia.ac.gov.br e hoje o Procon inicia a operação Boas Festas, que tem por objetivo fiscalizar as lojas nesse final de ano onde o consumo aumenta. As principais lojas que serão fiscalizadas são as lojas de roupas, sapatos, eletrodomésticos e eletrônicos, é isso mesmo. Os fiscais, os agentes fiscais do Procon já estão nas ruas fazendo essa fiscalização, verificando a questão dos preços nos produtos, entre outras. Qualquer informação, qualquer dúvida, denúncia, o consumidor deve procurar o Procon no atendimento da OCA ou pelo telefone 151. E os comércios devem ficar atentos às normas do Código de Defesa do Consumidor. Então, a Operação Boas Festas foi lançada hoje pelo Procon Acre. Vamos falar sobre educação. Escolas públicas do Acre terão aula em tempo integral. Maria Meirelles, conta pra gente sobre isso. Olá, Maria. Olá, Ludmila. Olá, internautas. É isso mesmo. O governo do estado pleiteava sete vagas para escolas públicas em funcionamento de tempo integral. As sete foram aprovadas pelo Ministério da Educação, o MEC. O nome das escolas ainda vai ser divulgado num segundo momento, mas vale ressaltar que entre as vantagens do ensino integral, nós temos aí a melhoria do rendimento escolar dos alunos, o preenchimento das necessidades extracurriculares, a tranquilidade dos pais e o aproveitamento do tempo ósseo. Essa reportagem você confere acessando agencia.ac.gov.br. Obrigada, Maria. Então, você já sabe, pra se manter bem informado, é só acessar o site agencia.ac.gov.br. Por hoje é só. Amanhã a gente tá de volta com mais um giro pra você. Até lá. Tchau.